Fala, galerinha que acompanha o canal Kiberliquian. Gente, temos hoje uma revelação bombástica aí pra vocês. E tá se concretizando assim quase 100%. Kiberliquian, já sabe o que tá mais ou menos se passando? É claro. A gente vai ver o irmãozinho, gente. Olha só, gente. Esse aqui é o teste de farmácia, tá? Quando aparece uma listra, a mulher não está grávida. Mas quando aparece ali duas listrinhas, como essa daqui... Deu! Já mostra aí que ela está gestante! Sabia, não? Que demais! Gente, mas assim, a gente fez, tá? A gente saiu ontem pra fazer um exame de sangue, né? Pra ver se vai dar reagente ou não reagente. Pra ter 100% de incerteza. Porque esse aqui, como é um teste de farmácia, a gente ainda fica em dúvida. Então eu fui até a roxinha, galera. Você dá pra ver. Olha aqui, gente, olha. Ela tirou o sangue ontem. E hoje pode correr. Mas eu consegui, já que é verdade. Beleza, gente. Então, a gente vai agora, tá na clínica, que a gente foi ontem. Pra buscar o resultado. E vamos ver se Kiberliquian vai realmente ganhar o irmãozinho! Gente, eu vou ser papai novamente, meu Deus do céu! Papai, papai! Então, como é que vocês estão? Kian, como é que você está se você for ganhar um irmãozinho? Eu vou estar muito feliz, eu vou brincar com ele. Mentira! Ou ela, né? Ou ela. E se for uma menina? Ah, eu vou brincar com ela. Eu vou dar amigão com ela. Ah, Kian, e tu, Kiberliquian, como é que está? Gente, assim, foi uma surpresa muito grande pra mim e pra Kianzinho. Mas eu estou muito feliz porque eu vou ganhar ou uma irmãzinha ou um irmãozinho. Então eu estou muito feliz. A gente não sabe, né? E mamãe, como é que está a expectativa? Está nervosa? Não, né? Mas é bem-vinda de bênção, né? A gente tem que aceitar, amar e cuidar, né? E é Deus que venha com saúde, né? E estamos felizes. Papai está tremendo, gente! E olha a Kianzinho aí, gente, ansioso. Desde ontem que Kianzinho não dorme. Ah, eu vou ganhar um irmão? É, eu vou ganhar uma irmã. É de verdade. Eita, Kianzinho está muito ansioso, mamãe também. Já acionou aí o elevador? Gente, a gente está lançada para aí. Olha só, bacana ali, a piscina, a praia, o mar. Aqui umas jacuzzi, né, gente? A gente nem aproveitou ainda. A gente não teve nem tempo, não foi, mamãe? A gente não teve tempo de aproveitar ainda. Quem sabe amanhã, né? Amanhã, se você quiser. Quem sabe amanhã a gente aí consegue... Então, o queijo é da galeria. Ah, gente, assim... O processo seu. É, para ela descobrir, acho que foi mais ou menos assim uns... Acho que foi mais ou menos uns 15 dias atrás. Ela estava muito enjoada, enjoada, reclamando muito. Eu estou vendo que essa gravidez de Viviane... Vai dar trabalho. A gente mal começou e já vai dar assim um trabalhão muito grande, né, Kianzinho? Nem como é que vai ficar o coração de Kianzinho, né? Mas na frente aí. Kimberley, se pôr uma irmãzinha, vai ficar muito bem também, né, Kimberley? Independentemente de que seja, mas a gente vai estar fazendo, tá, galera? Gente, me encanta! Essa aí, meu povo, já está lá comigo, já da clínica. O rapaz já está aqui dirigindo. O rapaz já está ajeitando na liquinha, já está ajeitadinho na liquinhazinho. Já está ali já. Daqui a pouco a gente mostra o resultado para vocês. Até daqui a pouco. Estamos chegando, meu povo. A clínica é essa aqui, azulzinha. Olha aí, gente. Chegamos na clínica análise. Foi aqui que a gente fez aí o procedimento ontem. Essa daqui... Essa clínica fica aqui em João Pessoa. Não beça. Ei, tem estacionamento ali, Viviane. É só para idoso, mas eu vou dar encostada aqui e você desce. Só para descer. E vai lá, tá bom? Tá certo. Olha aí, gente. Chegamos e vamos aqui aguardar o resultado. E aí, gente. Então, mamãe já foi buscar ali o resultado. A criança já está aflita. É aqui que vai ser feita a confirmação assim 100% que não vai ter erro mesmo. Que ela vai estar aí realmente gestante. Vamos filmar aqui a saída triunfal dela ali. Olha, gente. Então, se ela sair dali daquela porta e ela deveria já rindo já. Porque a gente já sabe. Antes de ela mostrar o resultado para nós. A gente já sabe que ela está gestante. Beleza? Então, vamos lá. Pronto, galerinha. Ela está vindo ali. Eita, já estamos vendo ela. Se ela aparecer sorrindo ali. Olha ela lá. Eita. E aí, gente. Ela já está rindo. Ela está rindo. Não. Tá. Ela está. Ela está. Ai, chegou, gente. Ela está rindo. Tá. 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 Positivo. Positivo. E aí. E aí. Top demais, gente. E aí, ainda fiquei na dúvida ainda, mas ela mostrou. Ela me explicou ali. E positivo é acima de 25. Não sei se dá para ver, cara. Para cá. a câmera é isso acima de 25 mui é positivo aí gente positivo 29 e o dela deu 29 ela falou agora que eu tô indo na segunda semana de gestação galerinha essa foi a regulação aqui do nosso canal tá vamos preparar mais coisas para vocês aí mais adiante é que Deus abençoe todos vocês muito obrigado não entendi foi nada muito obrigado que fica aí até o final do vídeo essa foi a revelação aqui realmente confirmado aí que mamãe tá gestante complicou na frente a gente vai escolher aí os nomes também posteriormente quando a gente descobrir o sexo né vamos fazer chá de revelação e vamos passar aqui vamos deixar vocês atualizados e tudo que vai se passar tá bom um beijo para vocês mais e muito obrigado tchau Deus abençoe Jesus é fiel a mesma